Ok, vamos checkar então o primeiro com o clipe e o resto no Spotify, não é? Há quanto tempo a ler não dropa, like, de verdade? Sem contar com o Feats e os caras aí, também. Eu não sei, qual foi a última vez que eu reagia a ler? Faz papo de um ano? Ah, damn! Eu não sei, qual foi a última vez que eu falo? Ah, ah, fome skunk, e a noite passada algumas paradas mudou meu semblante, minhas áreas tem marca de sangue, e eu entendo, eu tô melhor que antes, bato nele, engole, eu quero punk, deixa ela rebolando, em cima do nego, engoleza e no fã, eu sou black, ele pink, é panther, deixa ele descansar correndo, é panther, cuidado com os copos, eles querem endereço, sempre à procura de um nome. Ad官e do bata, mas esse nome, é desejo. Pink Panther vai louco, nigra, youngtan da bahia, é louco. É panther, deixa eles cansa correr, é panther Cuidado com os copos, eles querem o endereço Sempre a procura de um nome Desde menor eu aprendi que você pode encanar Mas nunca se rasar Tenho olhares todo canto Atividade é poste Tô pelo fim, engogado Possessível, gorela Só me aceita da nela E ela bola comigo, ela fode comigo Vou deixando ela, mano É panther E da foda ela quer gravar um take Quer um love e um roteiro fake Pode mama a vontade, tem vídeo por mim Da minha missa Ah, 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 ah Tudo que eu tenho conquistei Jovem neguinho, a ringgamos tem Fala quando eu canto eu sei que ela me sente Ah, 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 ah Vai nas balas ter um pente E ela sabe que o nego é muito quem Sente em mim, nego em vários frentes Fora-se tudo, tá um carro no mundo E nós segue mantendo E ela de quatro pedindo spank De vestido sem calcinha Não se apresse, espere a colheita Meu nego só plante Problema resolve, não aceita da blunt E ela sabe que eu sou black igual panther E eu sou jovem negu Ah, 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 ah Fumo skank Carai, mano, com a ligada Tá muito lá pro frente E a noite passada, algumas paradas Mudou meu semblante Minha Zara tem marca de sangue E eu entendo, eu tô melhor que antes Bato nele, engorro, eu quero punk Deixa ela rebolando Em cima do nego Engorda no fã Mano, eu sou black, ele pink É panther Deixa ele descansar correndo É panther Cuidado com os copos Eles quer o endereço Sempre a procura de um nono Desde menor eu aprendi que você pode encana Mas nunca se raso Tem olhares todo canto Atividade é poxa Tô pelo single, gato Cops trend Cops trend Yeah I'm one I'm one I'm one I'm one I'm one Olha aí Oi, 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 oi Editores Editores de vídeo Quem tiver LUT Não sei como é que vocês Chamam a lata aí Vocês chamam de LUT Foda-se Quem tiver Um parecido a esse aqui Por favor, manda para mim, dredo Entre em contato pelo insta E manda para mim Eu tô a precisar Para caralho De um Um assim Ai Para caralho, dredo Qualidade tá muito em cima, mano Clip, beats Song em si Estética Tá muito em cima, mano Arrai, mano Caralho, tamanha ficha técnica disso De dois, três Ei, ei Estão a dizer Segunda do álbum É uma pancada, viu Para de me dar spoiler, caralho Eu tô a ouvir álbum Porra Não dá Fucking spoiler, nigga Nigga tá a dizer Segunda é pancada Vai curtir a terceira Cala a boca Quem te perguntou, caralho Eu reacto Eu tentando adivinhar as coisas, mano Para de dar Essa lembrou 21 Red Run Quem te pediu a informação, caralho Para de me contar, caralho Desculpa aí, Wesley Acabou de chegar E eu tô assim Mas cala a boca Com fucking Não leia o chat, caralho Mas eu quero Interagir convosco, porra Daba no caralho Ah, daba neles Não, calma aí também Fuck you, niggas Shut the fuck up Eu tô a crer ouvir, mano Não me conta o que vai acontecer Luxi Mano, tô gravando, hein? Yes, sir Yeah Olha aí, olha aí, olha aí Cuidado com as pensões Cuidado com as costas E eles são farsas Foda-se, playboy Se eles atacassem, temo respostas É cara de bicho Chegando mais bico Meus manis tem o instinto do Jason Eu sei que minha vida é curta Fumaça bateu na cuca Bala no otário, sofri com a culpa Isso que é som de trap Faz nego dançar igual uma cumba Não tem sentido Eu sonho de ver uma luta Minha vajá que é silicônica É Sam Kardashian Que é filha de polícia Se diverte com peixes Que isso? Tem que usar platini Na vajá mais coca Ouro Fora-se o hashi Vajá Champagne É elegante, ela é cheiro Na vajá não usa Volume na blusa Separa grana pra mula Eu sou gulido igual King Agressivo igual Kong Lucro aumenta quando eu vendo mais coco Subo o peso da minha conta igual gordo Lucro aumenta quando eu vendo mais coco Quem faz dinheiro deitado é puta Nigga ele é gordo Meu destrato, o negro não tava de acordo Eu perdi uma grana Multipliquei, deixei mais um peso pra um gordo Lucro aumenta quando eu vendo mais coco Lucro aumenta quando eu vendo mais coco Lucro aumenta quando eu vendo mais coco Quem faz dinheiro deitado é puta Nigga ele é curto Meu destrato, eu não tava de acordo Perdi uma grana, multipliquei deixei lá no peso de um gordo Lucro aumenta quando eu vendo mais coco Quem faz dinheiro deitado é puta, negga ele é curto Meu destrato negro não estava de acordo Eu perdi uma grana Multipliquei desde ela de um peso de um gordo É refrão, eu vou tão bom Ninguém ouve um sample de canto e já dizem que é red drum Lennon, 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 tu tá aqui mano Tu tá aqui nessa faixa, calma Eu tenho que falar contigo Lennon Lennon, sou teu fã pra porra Dred Ai, já repeti essa porra pra caralho aqui nesse canal mano Sou teu fã pra porra Dos tempos da demáfia e os caralho Pra porra mesmo, curto pra caralho de ti E sei a capacidade tu tem pra canetar mano E tu vai dropar álbum mano Tudo bom com o Falta na unha e os caralho E essa coisa toda Tu tem o teu novo público Porque mano, vamos ser sinceros Mulheres tão a amar o Lennon mano Se eu fosse ele também ia dar A fazer som pra mulher pra caralho Mas maniga, nós também merecemos um pouco de atenção caralho Meta aquela letra bruta que tu metes Porra, eu conheci-te com a letra bruta Não, eu conheci-te na música com a letra bruta E nós queremos mais disso mano Like, cenas que te vão estar a pensar Estar a refletir E essas porras todas mano Por favor, não faz álbum só para as mulheres mano Com todo o respeito Lennon Por favor mano Se tem muita música para a mulher Tu ainda vai a tempo de trocar algumas mano Por favor mano Por favor mano Tu tem o Central Sea lá Acho eu Se não me engano está lá O Central Sea no fit mano Por favor Lennon Por favor mano Quero ouvir aquela porra Que vai ficar tipo Caralho Obrigado eu ouvi isso E quero mulherar a minha vida Quero babababa Mas ok Agora estamos aqui no Alley E acabei de Batendo o Lennon à toa Mas Lennon Por favor Ninguém Mano Churrasco Esse rato vai virar churrasco Olha que da hora Mantenho a tradição de blue clean Ao nordeste a gang é homem Com a disposição de que ele se clone Um pouco melhor Vai sarrando na peça do homem Quando o mano meu Canta a liberdade Vou vestir meu mano Com peça de grife Só custando de ó Só de ó Homem bem Só veste o melhor Só de ódio Vou derrubar esses brancos do pódio O que move o homem Nego vai ser o ódio Só de ódio Vou foder essa bitch é da onde Melhor Menor Vai parra suas dólar pra mim Então não me agora é mano Costura a cara na minha roll Comprei uma bolsa E véio de Londres Os neguinhos tipo Mexico Traficando meus nêgros de range Vou furar esse branco da Lange Juro vai voar teu sangue Vários sanguessuga tentando não atrasar, mano Mas como nada foi fácil pra nós não, mano É nóis por nós mesmo Não acordava Levantava a cabeça e trabalhava O bagulho fica doido É meu mano contra tudo Caos Qual fui daquele mano olhando pra tropa Só pode ser recalque Deve ser porque nós esqueceu dele Tipo Macaulay Culkin É várias garupa, grife na roupa Várias garota no zap Hoje ela tá em outra Outro sustenta ou reclama no saque Meu mano pilota essa range Outro mano portando essa truico Faço dinheiro brincando Tipo Defante A Glock canta Mark Waco Ela disse pra mim que pela minha postura Eu pareço ser um cara arrogante Brincando tipo Defante A Glock canta tipo Se eu fecho contigo Tu vai ver pelo meu semplante Meus mano saíram da lama Por isso na lama Nós pisa descalço Invejoso fede Por isso nós segue Calma Calma Onde cê estava quando a tropa tava de luto Meus mano não tão mais na vida Mas nós segue multiplicando esse lucro Aldemar piguê No meu pulso Porque o tempo é curto Joias Cartier Grana eu sei fazer Marqueles tudo Todo mês eu troco de carro Spam Estou sempre no faro Em meu belo No canto do bravo Meu irmão que bela Bro Mano Não Calma Calma Opinião minha aqui Dredo Forra Tem de começar a dar mais props Aos beatmakers Mano Como é que nos créditos Não Não tá a aparecer aqui Mostrar tudo Ok Tá aqui Produzido Mas God damn Niga Aqui na lista de feeds Podia aparecer O beatmaker Sempre Dredo Come on Bro Como é que tá aparecendo A label O Eulianon Mano Beatmaker Faz da vibe Sempre Diz Come on Give more love To man Niggas Vira churrasco Olha que da hora Mantenha uma tradição De Brooklyn É o nordeste A gang É homem Com a disposição De cada ciclone Um pouco melhor Mano Sério Sério Se eu olho pro chat E vejo mais Um Fucking Spoiler Eu vou começar a distribuir Chapada Mano Paloso 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 chef Vou cozinhar a tua cara Daqui a pouco Dredo Acorda Daí que você tá brava Que a gente perguntou Niggas Tem mais pessoas No cabelo dele Tanto jogar Melhor Uma vida É com travisco Contrava Escota Volta bater Niggas Mano Mano Tem travis aqui Oxi Playboy sempre Tão de birra Tem um sky Num poste Niggas Eu vou atirar Diante do carro Niggas Se eu perder A calma Niggas Eu vou matar Todos eles Minha peça Tem um cão Niggas Tava Eu Minha caça Alma Rashi Vai tomar Na bunda Tenho Que manter Minha calma Playboy sempre Tão de birra Tem um sky Num poste Niggas Eu vou atirar Diante do carro Niggas Se eu perder A calma Niggas Eu vou matar Todos eles Vambora 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 Mas qual foi Maninho Só fala Nós no cu De linda Bara Para Bala Quanto isso Abala Voa Nada foi Em vão A toa Na minha cama Ela atua É boa Hoje Ninguém Mais mede Força Nós visão Da viatura A vista Neguinha É dura Nos morro Nos falta Rua Nossa Pele Preta É cura Nossa Pele Preta É pura Alemão Da que Não pula Não Sobrou Ninguém Playboy sempre Tão de birra Tem um sky Não pode Nego Vou Atirar Diante Do Cão Nego Se eu Perder A calma Nego Eu vou Matar Todos eles Yeah Uh 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 Fala Minha peça Tem um Cão Nego Sempre Pede Pra eu Atirar Tava Eu Minha Cação Mas Rashi Vai Tomar Na Bunda Tenho Que Manten Minha Calma Rashi Vai Tomar Na Bunda Tenho Manten Oh Oh Wait Eu pensava Que Esses Tropas Não Eu pensava Que Esses Tropas Não Mandavam Dicas Assim Tão Direta Que É Isso Tio Eu Tava Só Aqui A Vi Bar Na Alde Che Do Nada Mas Acho Também Caralho Acho Vocês Vacilaram Pra Porra Nego Meu Deus Olha O que Vocês Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ninguém Olha O que Vocês Perderam É por Isso Que Não Se Deve Consumir O Vosso Próprio Produto Mano Rashi Vende Não Fuma Vosso Rashi Mano God Damn Niga Estão A Dizer Volta Volta Ok Vamos Checar Melhor A Letra Traz Oi Ei 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 Se é disso Contra o povo Lá Do De fato É O De Posso Checar Tranquilo Se é disso De Gente Daí Do Babá Não Quero Me Ter Com Porra Nenhuma Por isso Vou Checar Pirra Tem Um Sky No Porte Nego Vou Atirar Diante Do Carro Nego Se eu Perder A Calma Nego Eu Vou Matar Todos Eles Vambora 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 Que que foi Maninho Só fala Nós No Codling Para Para Bala Quanto Isso A Bala Vou Nada Foi E vão A tora Na Minha Cama Ela Atua É Boa Hoje Ninguém Mais Mede Força Nas Visão Da Viatura Avistou Neguinha Dura Nos Morro Nas Falta Rua Nossa Pele Preta É Cura Nossa Pele Preta É Pura Alemão Da Que Não Pula Não Sobrou Ninguém Pleba Simpletão De Birra Tem Sky No Porte Nego Vou Atirar Diante Do Carro Nego Se Eu Perder A Calma Nego Eu Vou Matar Todos Eles Minha Peça Tem Um Cão Nego Sempre Pede Para Atirar Dava Minha Caça Alma Rashi Vai Tomar Na Bunda Tenho Que Mantem Minha Calma A Galinha Sendo Me De Inglês Mano God Damn E Se Não Nesse Semano Como É Vida Gangsta Vambora 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 Se Não Nesse Semano Vem Vida Gangsta Nego Don't Car Sweat Nego Car Sweat Ok Porra Não Corta Minha Vibe Foda-se Os Cope Ice Em Todo My Body Block Na Cintura Nego Só Para Enfeitar Meu Trax Pelo Mais Um Mês Ele Late Mas É Um Covarde Fazendo Mestrap Enquanto Eu Conto As Lota E Ela Fazer Guagem Acho Que Eu Vou Surfar Hoje Depois Eu Pelo Um Mês Vou Te Machucar Só Hoje Aí Vou Dizer Mesmo Vou Falar Mesmo Tudo Que Eu Tenho Pra Falar Vou Falar Em Forma De Música So Esse Assunto Aí Ganando Fala Internet Entendeu Nós Tava Preso Mas Nós É Jovem Negros Nós Sempre Consegue A Meta Né Não Aí Eles São Passos De Um Burro Mano Por Isso Que Vai Assistir Nós Vencendo Certo Raxx Falindo Tudo Porque Meu Mano Tá Com Fogo Eu Andava No Stress E Agora Sorrindo Se Foda Se Mano Ok Foda Se Caralho Acho Vocês Vacilaram Para Caralho E Vi Que Pelos Vistos Tiveram A Tentar Mandar De Novo O Sone Do Dex Que Ele Lutou Para Caralho Para Ultrapassar Essa Fase Tá Livre Os Caralho E Vocês Estão Tirando O Ar E Os Caralho Mano Mereceram Ok Vamos Ser Sincero Mereceram Caralho Não Sei É Possível Que Eles Tenham Alguma Razão De Fazer Algo Mas É Muito Pouco Provável Vamos Dar Difícil Da Dúvida Mas É Muito Pouco Provável Por Isso Foda Se Mereceram Na Minha Mente Até Agora E Não Voltar A Falar Mais Disso Mas Vou Soltar Curtir O Song Por Tudo Que Está Aqui No Público E Que Está Chegar Até Me Merceram Para Caralho Ela latia um peitão E ela reduziu Eu adorava esses testes Eu adorei tua mecha Rebola tu mexe Ok Porra não corta minha vibe Foda-se Os cop Ice em todo My body Block na cintura Nego Só para enfeitar meu traje Fala mais um mês Ele late Mas é um cão covarde Fazendo mais trap Enquanto eu conto as notas E ela faz um squash Acho que eu vou surfar Hoje Depois eu falo Basing Foda-se Acabei de ver Zadred Mano Por favor Alguém que Crie uma label Chamada Prensado Mano E comece a mandar Os artistas todos Dando a grau Para o topo Mano Por favor Isso ia ser perfeito Mano Vocês têm Mano Vocês têm A publicidade Perfeita Mano Prensado Está ficando Melhor que as Mano Por favor Alguém que Faça essa label Alguém que Tenha dinheiro E essas condições Todas Mano Confia em mim Que vai dar certo Mano Oh Nova label Prensado Carai Ale Faz essa porra Faz uma label Tua e puxa Os manos De underground Foda-se Mano Por favor Mano Isso é perfeito Direito Direito Te machucar só hoje Fazendo umas trapping Enquanto eu conto as notas E ela faz um squash E acho que eu vou surfar hoje Depois eu dou um base Vou te machucar só hoje E ela faz um squash E acho que eu vou surfar hoje Niga está a resgatar a hora de Ancionei Eu nem me lembro Não sei como fazer isso Mas com o humor E estou fora Tu perdeu os pontos Memo Meu Mano Rico Aí shoutout Quem não conhece Pula-me no canal do Rico de Clout Ai Esse tropa é bom Conheça um artista Ander Conheça André Moleque é bom Com o jovem Dex Pronto Agora já tenho spoiler Eu nem vou Dentro da bucha Isso Isso Que é coisa que eu Imagino me ouvir Num Na soundtrack De um filme Mano Estou mentindo Imagina 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 Daqueles mambos de filme De cowboys E os caralho No momento Tipo de Mó drama E começa Mó edito Mó cena Foda Acontecer Tô viajando Eu juro que eu tô sóbrio Juro que eu tô sóbrio Sabe Caos Eu nem vou Dentro da bucha Até uma glock de cor Linha Entra Só com fé Só com fé Minha Linha Simbi Esteira Memo Polícia Sona Bia Fala Chê Putaria Gostaria Mas tem grana a fazer Duas cavallona Num colinho Do meu mano Deu Ai meu Deus Ele era trap Agora é pop Nego Fumaça Tipo bob Se eu me junto Com o mano dê É seu mano dê Vou cobrar porcentagem Sarara crioulo Vai não brinham Sarara crioulo Balance Sarara crioulo No meu pescoço Joguei ouro Esse otário Nunca fez trap Junto com o lei Eu sempre dei aula Abra cadabra Abra essa perna Que lava e vai Ele trava os meus Ele é falido Precisa de grana Ele só anda liso Calça Fala mais baixo Que eu sou patrão Neguinho Amerino Meu jeans Quatro copos De lim Eu sei que eu sou Mais foda Mas por que Cês me copia tanto assim Se o H Pular na frente Eu aniquilo Meu cordão Mais longo Que o Nilo Eu, eu, eu nem vou Dentro da bolsa Tem uma glock de cor Lintra, melim Que me deixou slow Esses nego nem vejo Esses mano eu nem ouço Ai, ai, ai Eu nem vou Dentro da bolsa Tem uma glock de cor Lintra, melim Que me deixou slow Esses nego nem vejo Esses mano eu nem ouço Caos Caos Opa, essa drive O neckless, né O neckless Neckless O neckless Ok, neckless Toda hora ligando, daqui a pouco eu tô na house E ela pilotando o auge Eu não curto romance, eu pulo a face, eu sou o nego Fiquei contendo um balso, minha língua na tua posição nostálgica A mão dela vai por dentro da caos Ela não sai de cima do nego E ela não sai de cima nem por nada Fala que eu só dou mancada E na raiva, cuidado o que tu fala É que eu filho seu ego Na estrada, mas depois nós se fala Nós se perde, nós se acha Abro tuas pernas e só riacho Fala que me ama, eu só ri alto Fumaçando eu vou Não liga, ele é brook Vários fake Já me vê num poço Garanto pra tu Eu nunca vou ser eles Duas cavalhas, uma festa Nada meu berro, faz bem Eu não confio em piranha crente Eu sou vazio mesmo, o bolso só enche E ela é finais e toda fluente E ela é gringa e eu não falo fluente A legis é um pouco pra frente Noites loucas Trocas, 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 putas Trocas, 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 trocas Várias bolsas, trocas, trocas Trocas, trocas, trocas Troca, voa, mano Toda hora ligando Daqui a pouco eu tô na house E ela pilotando o auge Eu não curto romance, eu pulo a face Eu sou o negro Que contém um balso Minha língua na tua posição nos talos A mão dela vai por dentro da causa Ela não sai de cima do nego E ela não sai de cima nem por nada Fala que eu só dou mancada E na raiva, cuidado do que tu fala É que eu filho seu ego Na estrada, mas depois nós se fala Nós se pede, nós se acha Abro tuas pernas, se eu riacho Fala que me ama, eu só ri alto Oh, mano Oh, mano Oh, mano Oh, mano Só esse beat, mano Boa, in a way, boa You are so odd Tá, 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 tá We go, we go, we go, we go Aime, aime Qua é sabo, é só tu sabo Enviad Boa, eu fokas inês Putaria adulta Eu ando na onda maluca Bala no chinó Minha cara tá surda Fudendo minha bitch Recebeu uma gruta Lembrei o passado como fosse hoje Conexão de alma Tu não acha hoje Só eu vendo pra crer Nem eu me entendo Imaginar você Também não te entendo E que se foda Quero tu sem roupa Enquanto eu queimo um verde Não seja igual Adão Nunca se perca por causa de seta Apertei na seda Hoje em dia nós tem a maçã na mão E ela se amarra E eu faço umas letras Fico como na sexta Mas eu não vou dar meu coração Essas neuroses me mantendo vivo E esse rastro me deixando mais tranquilo Família não tem nada a ver com sangue eu digo As perguntas vem depois que nós puxar o gatilho Essas neuroses me mantendo vivo E esse rastro me deixando mais tranquilo Família não... E esse rastro me deixando mais tranquilo oi 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 filha não tem nada a ver com sangue eu digo se tu plantar vacilo vai colher inimigo as ruas tem cheiro de sangue meu mano estarei champanhe antes de colocar silicone nessa beat meu nego eu ajudo minha mãe gro 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 grova na beat dentro da bm ela é um modelo veio da gringa ela ta bolada com a li dois jovens nego zendo dinheiro zendo playboy sem moideiro meu dedo no meio pra esse governo que só quer ver preto morrer tá ele numa putaria boa com a pretinha loura enquanto a bala voa essa vida vai me matar fumando a boa que deus me perdoa oração ecoa da um caos no ch putaria adulta eu ando numa onda maluca bala no chinol minha cara ta surda fudendo minha beat recebeu uma gruta zã lembrei passando como fosse hoje f Bau минимaxi coneqção de alma tu no achar oi rica cs 6 deixa essente tranquila e sem dinheiro A grana da minha conta é tudo passageiro O saldo do cartão se sente estrangeiro Porra, mano Isso só fala merda, mano Agora é uma das melhores Bruninho, eu vou Ai, meu, ai, meu Qual é essa boa? Eu tenho uma risa Vai ficar se dá spoiler Next day on the track, yeah Oh, oh, oh More vibe Mama, mecha pain, mecha pra mim Vivendo cause Deixinho pra mim Mecha pra mim F*** pra mim Tudo pra mim More vibe Mama, mecha pain, mecha pra mim Vivendo cause Deixinho pra mim Mecha pra mim F*** pra mim Tudo pra mim Faz esse favor, baby Me senta pra mim Na Camelão Rio Essa é minha vibe Baby, eu te falei Que eu sou toda errada Eu sou, ei Eu sou toda errada Suas amigoteias De todas as fotos Minha revolta sempre foi contestada E tudo que tenho Foi contestada E eu não me sinto só Se eu tô do teu lado Caos Braço bem forte com a gang Eu passo de carro E eu passo mesmo Fala quem Barulho negro morrendo na rua Contatos na rua Atrada de cem Barulho negro se envolveu na rua Não teve opção Tentando ser alguém Barulho Barulho na mente do negro Por isso que eu nunca pago Money Baby Só conta a minha grana Que eu me sinto High Eu tento a me censura Cadê seu senso Eu tô trepando Ale, vai tomar no cu Seu cocô Caralho Tu é bom pra porra F***-se Toma no cu Caralho Porra, Ale Meu Deus, Dreda Esse trofe é bom pra caralho Ninguém What the f***? O que é isso, mano? Tô na mente do negro Por isso que eu nunca pago Money Baby Só conta a minha grana Que eu me sinto High Tô tenta me censura Cadê seu senso Da trapezeira Drippy Cinder Não sai da minha bota Eles nunca vão Side Why Isso é trap Life Living no Caos Verdade São valeu Je lêis na moda Tê Moje sur ta face É verdade Olha aí Coz trap Yeah Vão bora Vão bora Vão bora Vão bora Vão bora Vão bora Yes, sir Yes, sir Coz trap Never 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 De saudade Aimei, Aimei Qua é essa boa É sorte de sapo Aimei Bah, vai fracinista Dexter On the track Yeah Que label Mas sem noção Mano Contou No Body E respeito Já já Vou passar E pra tu Sair Comigo E eu sei Que várias Vezes Eu Ah Vamos Mais um Princeso Do Afro Bito Vamos Checar Já te Demotivo Liga Joga Na minha Cara Por conta Do meus Vacilos E eu Sei Que não Foi Eu Que Mas ela Joga Na minha Cara Aponta Meu Defeito Se eu Pudesse Arrancar Suas Dores E Botar No meu Peito Como Sempre Beber A gente Sempre Dá Rata Tata Jogando Me hipnotizando Essa nega Tá dançando Baby Faz o mambo Ela sabe Que eu amo Me hipnotizando Essa nega Tá dançando Calabunda Virou O meu Tambo Rapa Papata E ela Ela Tá Jogando Me hipnotizando Essa nega Tá dançando Rapa Papata E ela Faz o mambo Tu Tá de Parabéns E ela É vampira Às vezes Essa Bicha Mordei Um Beco E uma Transa A gente Te vê no sol Amanhecer Um beco E uma Transa Desse A baby Eu só Toca E eu No meu Carro E nós Dois Slime Fode Comigo Bem Sentai Corrente Shine Te deixei Belé Um maluco Embele Toda gata Memo Ela se Embeleza Tu me Enganhou Senta E tu Soa Como Tirar Tu Da minha Cabeça Porra Tu me Enganhou E nós Dois De Boa Brota Na Rasa E nós Dois Atua Mas Você Me Enganhou Bagunchau Entre todas Ela na cabeça Dá um Noto Ganhou Tu me Pede Eu Te Enforco Tu Tu Me Pede Eu Te Foso Tu Me Enganhou Ta Bunda Virou Meu Tambor Rata Tata Jogando Me Hipnotizando Essa Negra Tá Dançando Baby Faz Uma Belas Sabe Que Eu Amo Me Hipnotizando Essa Negra Tá Dançando Ta Bunda Virou Meu Tambor Rap Pap Da Ela Lá Tá Jogando Hipnotizando Essa Negra Tá Dançando Rap Pap E Ela Faz Uma Boa Mas Faia Mais faia Não é mesmo Mas Sugestões Já Queria Conhecer Mais Gat Senti Senti-me Senti-me Enquanto eu gravo Quem Quem diria Quem diria que é um foda Esperar Meus Vestes Quem diria Que uma trans É vir algo Tão sério E ela Tá Na Maldade Agindo Tão Sujo Eu Nunca Ei Eu não Tô A tripar Vocês Vocês Reparam Como ele Consegue Pegar Nas Em Alguns Sons E fazer Qualquer Música Ter Assinatura Dele Dredo Até o Beat Faz Like Vocês Conseguem Ver Como o Tropa Consegue Ter Assinatura Dele Em Todas As Músicas Presta Atenção Dele Like Esse Mano Sabe O que Tá Fazer Dele Esa Tropa Sabe O que Tá Fazer Mano Sente Em Quanto Eu Gravo E Tu Me Fala Que Eu Só Penso Em Sexo Sente Em Quanto Eu Gravo Quem Diria Que É Um Foda Esperar Meus Vestos Quem Diria Com A Trans É Virar Algo Tão Sério E Ela Tá Na Maldade Agindo Tão Sujo Eu Nunca Fui Esse Cara Que Demonstra Afeto Mas Abaixei Meu Ego Te Mostrei Meu Mundo Abaixei Tua Roupa E Te Botei De Quarto Tapa Na Tua Bunda Tu Virou Meu Quadro Tapa Na Tua Cara Ela Virou Outro Lado Exercendo Tudo Que O Pai Mandou Me Fala Que Cê Sente Amor E Essa Madrugada Me Afundo Em Você Outra Madrugada Eu Tô Com Outra Pessoa Pra Ver Se Minha Mente Tenta Te Esquecer Foda Que Ela Tem Uma Post Boa Tu Confunde O Sentimento E Prazer Mas Tu Sabe Que Eu Sou Bem De Boa Não Posso Me Perder Todo Em Você E Ela Brilhando A Luz Do Sol Vou Abastecer Passando Um Posto Álcool Na Minha Mente Vem Teu Rosto Nós Trançando No Banco De Trás Sente-me Enquanto Eu Gravo E Tu Me Fala Que Eu Só Penso Em Sexo Sente-me Enquanto Eu Gravo Quem Diria Que É Um Foda Esperar Meus Versos Sente-me Enquanto Eu Gravo Quem Diria Que É Um Foda Esperar Meus Versos Quem Diria Que A Trans É Virar Algo Tão Sério E Ela Tá Na Maldade Agindo Tão Sujo Eu Nunca Fui Se Cara Que Demonstra Afeto Mas Abaixei Meu Ego Te Amostrei Meu Mundo Tchau Esse Rol É Tranquilo Tchau 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 Até o final do caos, momento, volei Ô mãe, não chora demais, não, não Os irmão se foram e o Grin também O Estadado não quer ver ninguém brilhar Ninguém brilhar, vamo trilhar A porra do som enfrenta o meu demônio Me senti no espaço, eles são rasos Passo a passo vou montar meu castelo Igual Cobra enterro No momento certo tá chegando pra nós Tenta com a giga, eu não vi tua voz E ele late muito mais, ele é manso Subando, cabelo de fogo, estilo favela do louro Os irmão que se for, eternamente vocês vão ser lembrados Convive com o rato, foda-se o rastro, eu prefiro o mato Whisky pro santo, por isso eu canto Hoje eu me sinto mais iluminado Até o final do caos, momento, volei Ô mãe, não chora demais, não, não Os irmão se foram e o Grin também O Estadado não quer ver ninguém brilhar Isso é Karlsruhe Jovem, negro, Karlsruhe Olha eu, fala se Tá bom, tudo na vida é faz, mano Eu tô vivendo a merda do game For real A vida me deu o irmão de alma, tipo mais do que sangue Verde do bom, só ligar pro meu plug Às vezes eu venho na vibe mais tranquila For real Tá bom, tá ligado pro meu plug Não é pra A, eu tenho certeza O meu mano D, nós da aula de flow Decisivo, nunca perdi um gol Dentro de um gol Melhor eu falar que é bandido Bandido Do teu paraíso fui banido Mas por teu sempre fui escolhido Por isso que eu tenho muitos inimigos Foda-se os playboys Faço essa por menores que tão lá no pico Que meus versos toquem corações Que o menor reflita, que largue todos os picos Isso não é nem tudo que eu tenho ainda pra dizer, mano Isso aqui é só o diante do caos O real tá chegando Isso é só o diante do caos? O real tá chegando Pode dormir o balé? Caos Isso é só antes O que é que ele quer dizer com isso, Magi? Tudo que eu tenho ainda pra dizer, mano Tempo menor se que tão lá no pico Que meus versos toquem corações Que o menor reflita, que largue todos os picos Isso não é nem tudo que eu tenho ainda pra dizer, mano Isso aqui é só o diante do caos O real tá chegando O real tá chegando O bagulho é louco Aí, menor Essa é pra tu escutar e como Viajar mesmo, entendeu? Isso é pra caralho Caos O que é isso do caos, Magi? O que é que vocês sabem que eu não sei, mano? Deixou no ar mesmo? O cara só mostrou 10% do seu poder Mano, acho vocês Mano, vocês chaparam demasiado nessa vossa Mano, voltem pro prensado, por favor Como é que vocês estão a deixar esses niggas bazar? Mano, como? Tropas? Mano! É que caralho, mano Qual era a line que eles tinham? O Matuei já foi das? Ou não? Brandão era? Dex estava nas? Quem é que era das? Me contem, me falem, me falem, me falem Leviano Brandão Dex ali Quem ainda tá Teto Quem tá na acha ainda? God Damn You niggas gotta chill, bruh You niggas gotta chill, bruh Calma, eles não sobraram com ninguém Brandão ainda tá preso Nada Teto Teto Não tinha contrato Uma 12-4 Good for you, nigga Nah, that's crazy, dog That's crazy Harsh That's crazy, bruh Nah, that's crazy, bruh Ale Que fucking estética Foda Que conceito Foda A tua linguagem na música é foda Man, foda Ok Foda, Magi Foda Até o A forma como trabalharam o videoclipe lá Do Panther Foda, mano Like Só foda, mano Foda pra carai Foda pra carai That's love, bruh Y'all be safe, though Stupid-ass niggas Love you, nigga